Organizar um jantar especial em casa é um gesto muito bonito e demonstra carinho e apreço por quem vai participar. Há quem associa o jantar especial apenas a algo romântico, mas também podemos agregá-lo nas reuniões em família e de amigos. Alguns itens são essenciais para tornar um momento ainda mais encantador e eu selecionei algumas dicas para te ajudar a criar uma noite para lá de especial e emocionante. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Decoração de Casa. Muito obrigada por nos assistir e o tema de hoje por aqui é decoração para um jantar especial. Então se você gosta desse tipo de conteúdo já clica no joinha se inscreve aqui no canal. Caso já seja inscrito, aproveita e ativa as notificações assim você não perde nenhuma dica nova por aqui. Planejar um momento especial deixa a gente com aquele friozinho na barriga, não é mesmo? Aquela vontade de fazer as escolhas certas para que tudo fique impecável e se tratando aí de um jantar então gente os detalhes fazem toda a diferença. Um jantar em casa é sempre uma ótima ideia, além de poder escolher bem o que você vai servir, é mais fácil tornar esse ambiente mais íntimo e dar também aquele toque que é a nossa cara e deixar com a nossa personalidade. A mesa é o centro de tudo, então a decoração precisa ser de acordo com o seu tamanho, afinal a gente não quer que fique aí nada caindo pelos lados no meio do jantar. E sabe aquela toalha de mesa que você guarda para momentos especiais? Esse é o momento de utilizá-la. Se for neutra dá para optar por detalhes mais vibrantes nos acessórios e compor uma mesa muito bonita. Mas se de repente você tem uma toalha aí vermelha, por exemplo, que é um tom mais vibrante, o ideal mesmo é neutralizar os outros elementos. Você pode ainda definir um estilo de decoração para a mesa, tá? Escolher uma cor que te deixe mais à vontade para criar um cenário que combine com o momento ou até mesmo gente quem sabe usar uma estampa. Atualmente, o mercado possui elementos com estampa bem elegantes, capazes de criar cenários maravilhosos. Não abra a mão tá dos itens de mesa posta, principalmente os suplais, os que são mais delicados, com detalhes mais trabalhados, pois eles vão criar um lindo efeito, mas não esqueça de analisar a paleta de cores. Defina também o estilo da louça. Caso você tenha dúvidas, opte pelas brancas. Elas dão um ar de elegância para a mesa e visualmente harmoniza com tudo. Taças, velas encarniçais, flores, tudo isso é muito bem-vindo nessas horas, mas sem exageros, ok? Deixa a mesa clean, aconchegante, para que todos sintam-se à vontade. Cuide também para que os itens essenciais também harmonizem com a decoração, que é o caso de guardanapos, saleiros e as demais peças que podem seguir aí a mesma linha dos outros elementos. Você também pode deixar os acessórios a seguir na paleta da decoração mesmo. Por exemplo, se você decidir aí usar uma peça de inox ou vidro, o ideal é que todas as peças do conjunto sejam de inox ou de vidro. E o resultado final é pura elegância. Você já percebeu que é possível montar e organizar um momento especial com a família, com os amigos ou algo mais íntimo, utilizando o que você tem em casa. Com muita criatividade, dá sim para fazer uma decor bem criativa. Obrigada por ter assistido até aqui. Para continuar aqui no canal, clique nos links que estão aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!